Hugh Jackman diz o porquê de ter voltado para o papel de Wolverine. James Gunn e Peter Safran vão comandar a divisão de filmes da DC. Primeiro trailer do especial de Natal dos Guardiões da Galáxia é revelado. Rihanna confirma que está na trilha sonora de Pantera Negra 2. E Paramount Pictures anuncia presença na CCXP 2022. Eu sou o Jack e esse é o Hyperdrive. A hierarquia da DC mudou mesmo. James Gunn e o produtor Peter Safran estão assumindo o comando das divisões de filmes, séries e animações da DC. Segundo The Hollywood Reporter e confirmado pelo cineasta nas redes, ele vai se concentrar do lado criativo enquanto Peter Safran vai ficar no lado comercial e de produção das coisas. Além disso, é esperado também que os dois continuem a dirigir e produzir projetos. Mas e aí, vocês ficaram felizes com essa notícia? Deixa aí pra gente nos comentários. E olha só o presente de Natal chegando mais cedo, hein? O Marvel Studios revelou o primeiro trailer do especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. A prévia mostra que o Peter Quill segue decepcionado com a partida da Gamora. E pra tentar alegrar o amigo, Drax e Mantis planejam uma festa surpresa com direito a um convidado especial como presente, Kevin Bacon. E aí, vocês ficaram animados pra assistir? Lembrando que o especial chega no Disney Plus no dia 25 de novembro. E a Rihanna tá de volta à música e em grande estilo. Ela vai fazer parte da trilha sonora de Pantera Negra Wakanda pra Sempre. Em suas redes sociais, a cantora confirmou que a faixa Lift Me Up sairá nesta sexta-feira e ainda mostrou um teaserzinho dessa música. E ó, parece que vai vir pra emocionar, hein? A faixa é um tributo ao legado do Chadwick Boseman. Rumores sugerem que talvez essa não seja a única música da cantora na trilha sonora do longa. Mas mesmo que isso não se confirme, esse é um momento muito marcante na carreira da artista, né? Afinal de contas, o último trabalho da Rihanna como cantora foi lançado em 2016, junto com os antigos egípcios. A Paramount Pictures confirmou a participação na CCXP 2022. Por enquanto, o estúdio ainda não divulgou quais títulos vão ser o foco do seu painel no evento. Com o histórico de passagens de grandes nomes pela CCXP, a Paramount já trouxe pro evento figuras como Francis Ford Coppola, por Poderoso Chefão, Kurt Daycox, Neve Campbell e David Arquette, pra Pânico e vários outros artistas. Então você não vai ficar de fora, eu espero, porque a CCXP 2022 acontece do dia 1 a 4 de dezembro e os ingressos podem ser adquiridos no site Mundo Ticket. E a internet foi a loucura com o retorno do Hugh Jackman como Wolverine pra Deadpool 3. E dessa vez, ele revelou as reais motivações que o fizeram voltar pra esse personagem. Num bate-papo à Variety, ele contou que a decisão de se aposentar do papel tava praticamente tomada, mas tudo mudou quando ele assistiu ao primeiro Deadpool. Abre aspas, tinha 20 minutos de filme e eu tava tipo, ah, droga! Então a decisão tava fermentando há muito tempo, só demorei mais pra chegar aqui, disse aí o Hugh Jackman. O ator ainda revelou que o Ryan Reynolds ficou muito emocionado quando ele deu a notícia de que estaria de volta e ainda por cima trabalhando juntos em Deadpool, já que os dois são bastante amigos. E esse foi mais um Hyperdrive com as principais notícias do dia. Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma outra notícia aqui no Hyperdrive. Tchau e até amanhã!